É mais agudo, mais grato. É mais agudo, mais grato, mais grato, mais grato. É mais agudo, mais grato, mais grato. É mais agudo, mais grato. É mais agudo, mais grato. É mais agudo, mais grato. A gente está ouvindo a todo tempo. Não existia silêncio. Não existia silêncio. É mais agudo, mais grato. 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 Mantenha, continua. Mantenha, continua. Deixa eles no próximo que saem. Não, continua. Continua lá no meio. Continua sem... Não. 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 a informação de vocês e tal, mas eu fiz 5 minutos e não sei se eu vou fazer a coisa depois que eu passasse exercícios, mas acho que eu recomendo a gente trabalhar mais muito, eu chegava e não pode estar hoje, mas eu tenho que ter trabalho, mas é isso, o jogo agora é o seguinte, o Unidune e a notícia vai começar, e aí depois vai entrar o Bel, o Bel, todo mundo, certo? até tá todo mundo jogando é... e vai fazer uma coisa na peste, vocês são vários, né? então é isso, uma pessoa vai começar, e outra pessoa entra no ritmo, e a pessoa não vai vai evitar essa, o instrumento que você tá, como você se acha na utilização, fazendo o outro produto, e aí 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 a gente vai voltar agora o tempo a gente tem que sempre, o ritmo dentro da gente, né? então a gente vai tentar, ó um, dois, três, quatro uma tentante, ó um, dois, três, quatro 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 Aí, agora a gente vai falar qualquer palavra, tá bom? No 1 a gente vai falar batata, tá bom? Eu vou fazer primeiro, vou fazer com os 4 tempos, aí vocês vão entrar, tá? No outro primeiro tempo, eu vou fazer com a gente. Batata. 3. Batata. Você também deu? Batata. Então, eu vou fazer com o 5. 5, 6, 7, 8. Vamos! Pode ir fora, pode ir fora. Vai, Karina, pão, pão, pão. Dá pra se arrumar logo aí na almohadagem? Não, mano, eu não sou fácil ficar te esperando. E aí, rapaziada, estamos aqui agora acabando com o lançamento de tribunal. O lançamento de tribunal, o Mário e o Fábio. Então, rapaziada, hoje mais um dia de ensaio. Hoje teve consciência corporal com o Elison Guedes. Cadê o Elison Guedes? Um mais novo professor da Cidade Tiradentes. E agora estamos aqui com ele, Romário Alexandre e João Paulo Passani. Um novo fotógrafo também da Cidade Tiradentes. Ator, fotógrafo. E eu sou... Diretor. Diretor. O colocado é oifior. O professor de oifior. Um exor. Um exor. Um exor. Um exor. Vamos nós. Um exor. . Um exor. Eu também estou sem dinheiro, né? Eu estou sem dinheiro. Quais são menos. Essas foram as experiências de hoje. Quantas foram as experiências de hoje? A aula de hoje foi muito legal, muito produtiva. Eu nunca tinha compartilhado com os conhecimentos de percussão. Nós temos a experiência de percussão do meu grupo. Muito legal. Vamos fazer a apresentações visitais logo, logo. Eu acho que eu posso. Depende desse pessoal saia. Esse é o Antônio. Só para tirar a conta. Só para sair do vídeo. Só para sair do vídeo. Percebi. Ele parece do mesmo. Você também quer ver o que ele faz? Ele, opa, do barulho aí. Aí lá. Ele, opa, do barulho aí. E aí?